Eu vou perguntar, vocês vendem? Quem vende aí em Marketplace? Você vende? Vende? Você vende também? Boa. Então eu vou direcionar a pergunta pra vocês. Vocês vão ser minhas cobaias aqui. Tá tranquilo? Beleza? Você acredita que hoje vocês conseguem chegar em um... Se vocês já não chegaram, tá? Se chegaram, também coloquem pra mim. Em um milhão de faturamento sem ter um assessor de conta? O assessor de conta é aquele que acount, né? Às vezes é assessor, é esse que acount. É o cara que você vai ligar no Marketplace, que ele vai te fazer uma condição comercial, vai posicionar o teu produto. Dá pra gente chegar nisso? Vocês acreditam que sim ou acreditam que não? Vocês vão ser cobaias, tem que responder, pô. Vai ser sim ou não? Não? Dá? Dá pra chegar? Dá pra chegar? Dá pra chegar? Boa. Gosto disso. O assessor de conta, o nosso key account, dentro de qualquer organização, né? Seja ela dentro do Marketplace ou dentro de qualquer organização que a gente for fazer, ele vai visar a ação comercial. Ele não é o cara que vai te ajudar nas estratégias, ele não é o cara, porque a função dele não é essa. A função dele não é resolver pepino, não é resolver um problema. A função dele é tratar a parte comercial com você de todo o teu negócio. E quando a gente olha pro papel dele, se a gente tiver isso muito claro, ação comercial, esse é o primeiro ponto que eu acabei de falar. Ele só foca no Marketplace dele. Então, se alguém aqui já foi assessorado ou tem algum assessor, sabe que ele é o cara que fala assim, pô, baixou o preço lá no Mercado Livre, hein, caraca, faz esse preço pra mim. Porque ele precisa da melhor oferta pra ele, do melhor negócio pra ele, dentro do negócio. Você passa a ter uma curva A muito reduzida dentro dessa ação, porque ele não consegue acelerar todo o teu jogo, né? É igual, você manja de e-commerce. É igual a gente tentar fazer um e-commerce que seja um magazine, né? Que venda de tudo. A gente vai ter dinheiro pra fazer Google Ads de tudo? Não vai ter. E a mesma coisa é o assessor, né? Porque quando ele faz uma ação comercial contigo em troca de alguma coisa, normalmente tem um rebate, um dinheiro de volta, alguma coisa envolvida nessa ação, ele tem um orçamento também, senão ia virar festa, né? Todo assessor ia querer gastar 10 milhões por mês fazendo ação com todo mundo. Então, normalmente, ele foca em um ou dois itens da tua curva no mês. Então, ele ajuda, e até deixando claro, não estou falando mal do assessor, se vocês tiverem oportunidade, vocês têm que abraçar essa ideia, mas não pode ter o teu negócio apoiado em cima dele, porque ele não vai sustentar o teu negócio, tá? E ele negocia coisas muito pontuais, que são do interesse deles de novo. Uma vez atendendo, eu e o Filipão, a gente estava nessa frente, em 2019, a gente atendeu uma multinacional de linha branca, geladeira, fogão, essas coisas. E, cara, a gente não queria focar em geladeira, estrategicamente falando, no negócio, porque a geladeira era o que mais dava conflito de canal. Conflito de canal e empresa grande é você vende no online, você é o responsável pelo canal das lojas físicas. Ele faz uma promoção, você fica bravo, liga para ele, ele tem que tirar a promoção do ar. Isso é conflito do canal e empresa grande. Então, a gente queria focar em outra coisa. Então, eu tinha uma cervejeira que ninguém focava, que dava meio milhão de faturamento por mês. A gente falou, porra, vamos acelerar isso daqui, ninguém vai ligar, porque você baixou o preço da cervejeira. E não, só que o Marketplace não queria que ele fosse mais do que um vendedor de geladeira. Não, com ele eu só vendo geladeira, só foco em geladeira. Então, a gente tem que entender muito bem esse papel dentro do que ele acha interessante para o nosso negócio. Agora, nosso próximo ponto, eu vou mostrar três curvas de vendas. Quem faz análise do seu negócio aí, fecha mês, analisa venda, analisa publicidade, analisa o resultado a nível de anúncio, canal, separado, faz? Beleza. Três curvas de venda, e todas são curvas reais, todas são empresas que a gente já atendeu. Por isso que a gente conhece o detalhe desse jogo aqui. Essa primeira é uma curva de venda de quem não sabe nada sobre a regra do jogo, dos canais, e ele só vive por causa do assessor. Ele só vende quando o assessor coloca ele em alguma ação. Então, vamos lá. São 720 anúncios com vendas. Isso aqui é uma curva dos últimos 30 dias. Eu peguei essa curva quando eu mandei para o TEL faz uns 15 dias atrás. Estamos falando mês de fevereiro aqui dentro, mais ou menos. Então, 602 anúncios fizeram 20% do faturamento, 120 anúncios, 80% do faturamento. Quando a gente olha aqui, vamos lá aqui, nesse pedacinho que está indo e voltando o meu laserzinho aqui, mas está vendo 557 mil reais de faturamento no primeiro aí? Estão conseguindo ver? Olhe os dois primeiros anúncios. Aquilo ali foi o assessor que fez. Sabe? Foi mamãe que te deu? Aquilo ali foi o assessor que deu. E é nítido, porque tem 557 mil vendidos no primeiro anúncio, 471 vendidos no segundo, depois já cai para 100 mil. E olha como cai rápido. Aqui, isso daqui, eu estou falando do anúncio mais vendido. No sétimo anúncio mais vendido aqui, eu já estou em 60 mil reais de venda dentro dessa conta. E essa conta é uma conta de milhões e milhões, aqui dentro. Então, quando você pega esse cenário, esse é um cara que o dia que ele perdeu o assessor, pode ser que ele não consiga performar como ele performa. Porque ele fica dependendo de ações como essa. Ele fica dependendo disso para bater o resultado. Já aconteceu com a gente também, a gente tem um cliente que é o maior vendedor no segmento de roupa íntima. E ele tinha um assessor, ele vendia um milhão de reais com o assessor. E vendia, 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 vendia. Aí, um dia, e era no Meli até esse caso, ele chegou e perdeu o assessor. O Meli falou, você não é mais uma carteira assessorada para a gente, não é interessante para o marketplace nesse momento. Ele foi para 350 mil reais de faturamento de um mês para o outro, porque ele dependia do cara fazer isso daqui. Entendeu? E estava bom para ele, porque ele estava vendendo para caramba. Então, essa curva é uma curva muito perigosa dentro do nosso negócio. Então, mesmo se você for assessorado, você não pode pensar em ter algo assim no teu negócio. A próxima curva é uma curva de venda de uma conta que é referência no setor de motoparts e é uma conta que, apesar dele ter um assessor, ele não sabe quem é o assessor dele. Ele não conversa com esse cara. Esse cara ama pneu e não faz ação comercial com ele, não responde para ele. E, mesmo assim, ele é o maior da categoria, está com uma operação próxima a 25 milhões no total, já de faturamento mês. Então, esse é o caso. Ele é uma indústria, então, automaticamente, ele tem muito anúncio com venda, está vendo? 2.604 anúncios com vendas. Aqui, só que ele tem 30 mil SKUs na indústria, itens únicos individuais ali dentro. Ele tem uma 20% ali, 2.254 anúncios, 350 anúncios que fazem aqui a curva de venda dele, a curva A do negócio dele. E aí, vamos lá para ver como é o faturamento dele? Ele é muito mais homogêneo, ele tem o primeiro ali anúncio que ele ainda puxou 70 mil de diferença, mas aí você tem 109, 86, 63, 61, 61, 60, 56 mil reais, 53, 47. Então, não tem nada que fica muito tipo, sozinho, puxando o faturamento sozinho, porque isso também não é bom para o nosso negócio. Quem teve problema na pandemia de falta de estoque? Quem vende aí? Acho todo mundo, quem não teve nenhum problema na pandemia? Quem vende há mais de um ano? Mais de dois? Mais de três? Mais de quatro? Velho, 10 anos, vai embora. Então, isso foi um problema muito comum para todo mundo, e a gente viu vários negócios ter que se reinventar, porque foram perdendo isso. Então, aqui ele está muito mais seguro, mas muito, muito, muito mais seguro quanto a isso. E, ao mesmo tempo, a gente quebra uma máxima aqui de que a gente tem que ter produtos infinitos. Quem já teve essa visão também? Teve uma época que eu tinha 5 mil SKUs diferentes no meu negócio. Era um inferno. Eu tinha que gerir 31 fornecedores, passar pedido de compra em 31 fornecedores, e um dia a gente achou 200 mil reais de estoque parado que não vendia há mais de 60 dias, porque a gente não conseguia controlar esse negócio. Então, a gente não precisa, porque ele faz 20 e poucos milhões com 350 anúncios fazendo 80% do faturamento dele. Se ele tirasse os outros 2.254 anúncios aqui, ele não quebraria aqui dentro. Ele perderia 20% do faturamento dele. Todo mundo tem clareza do 80 a 20 do seu negócio? Quem tem? Levanta a mão. Quem não tem? Levanta a mão. Porque aqueles ou tem ou não tem, não tem como. Olha, ficou no meio do caminho. Então, não tem como a gente estar nos dois. Mas isso daqui é muito importante. A gente trabalha com três curvas dentro do nosso negócio que são importantes de curva ABC, quando a gente fala 80% das nossas vendas. A primeira dela é a gente entender a nossa divisão por canais. É literalmente você listar o seu faturamento por canal e você vai chegar na conclusão de qual canal que faz até 80% do seu faturamento, quais são, e quais que fazem 20% do seu faturamento. E aí você já começa a limar um monte de besteira. Aquele canal que você faz um período por mês e você esquece dele e quando vê já está virando reclamação. só quando o canal te liga, né? Ô, Alexandre, irmão, ô, pedido do seu José faz 60 dias que entrou, não entregou ainda. Então, tipo, esse é o canal que você não precisa ter, na verdade. E ele vai estar com certeza no 20%. Então, é importante. Segunda curva ABC que a gente tem do nosso negócio, a curva de produto. Quando você pega no seu ERP e você consolida tudo que vendeu unitariamente. tipo, você vende item a item, cor a cor, SKU a SKU. Para que você usa essa curva? Você usa essa curva para fazer pedido de compra. Porque quando eu compro no meu fornecedor eu compro item individual. E a gente tem a terceira curva que é essa curva aqui. Isso daqui não é uma curva de produto, não é uma curva de canal, é uma curva de vendas dentro de um único canal, só que aqui é uma curva de anúncio ou oferta. Certo? Porque eu tenho essa divisão também. Eu posso ter quatro, cinco, seis, dez anúncios às vezes do mesmo produto. Tenho ele com kit, ele sem kit. Senão, às vezes, você fala assim, pô, vamos fazer uma ação. Aí você pega o copo d'água e fala, pô, copo d'água é o que eu mais vendo, está aqui no meu ERP, né? E aí você vai olhar, na verdade, você vende o copo d'água quando você junta dez copos d'água juntos. E aí você vai pôr em tráfego num anúncio que tem um copo d'água individual. Porque você não tinha clareza da tua curva de anúncio. voltar. Se ele sair do full film, você precisa fazer ele voltar. Então, esse é o cara que você tem que cuidar. E aí vamos para a terceira curva. Essa daqui é uma curva de uma conta que é assessorada. Ela juntou as duas coisas. Então, ela tem um assessor, só que o dono dessa conta, ele é muito bom comercialmente falando e das regras do jogo. Então, o que acontece? Também é uma conta que vai fazer 150 milhões nesse ano, falando de faturamento ano. outro, tá? E, Alê, por que você trouxe resultado às vezes tão fora da nossa realidade? Ou pode ter gente que fature bastante aqui também? Cara, para mostrar que a regra do grande é a mesma do pequeno que muda a proporção. Então, se para o cara grande quando a gente fala de ser assessorado a gente tem problemas, aqui também, esse cara literalmente vai fazer 150 milhões no final do ano somando todos os canais deles. E aí ele tem aqui, opa, apertei o botão errado. 312 anúncios que fizeram 20% das vendas, 42 anúncios que fizeram 80% das vendas dele. E quando você entra para cá, tá? Ali a gente tem, está vendo aquele primeiro anúncio, 353 mil aqui? Foi o assessor que deu para ele. Aquilo ali foi uma ação comercial junto com o assessor dele. E aí depois a gente começa a cair em ações dele mesmo, 197, 191, 143, 126, 111, 110, 103, 99, 86. Então, ela é estável, cara. e ela é bem separadinha. Porque além dele contar com o assessor, que é um benefício que ele tem, e a minha dica para vocês, a gente está voltando para os eventos presenciais, é conversem mesmo quando vocês forem em evento. Se vocês forem em evento que tem marketplace, que tem canal lá, vai lá vender o teu negócio. Não vai lá chorar pitanga, né? Ah, porque agora o Magalu está cobrando 3 reais, meu, nossa, eu acho isso uma injustiça. O assessor não vai nem te olhar. Vai lá para falar, porra, cara, estou vendendo bastante, aí podia fazer muito mais. Eu tenho uma empresa assim, assim, assado. Eu tenho um negócio que vende isso, que faz isso, eu entendo a tua regra, eu jogo o teu jogo. E, às vezes, esse cara vai te dar uma oportunidade de você trabalhar com ele. O meu primeiro assessor de conta, da minha conta mesmo, foi em 2015. E foi assim que eu conquistei ela. Eu não tinha faturado nenhum real ainda. Eu estava migrando da operação que eu gerenciava desde 2009 para ter a minha própria empresa. O que eu mostrei para ela era o meu plano de negócio, dentro, no caso, na época do Mercado Livre. E eu mostrei para ela as marcas que eu ia trabalhar no mercado, que eu já tinha pesquisado, que eu entendi o que eu estava fazendo, que a gente tinha estrutura para isso e que eu já sabia o jogo que eu estava jogando. E aí ela me assessorou. Ela falou, beleza, me manda aí e vamos embora. E a gente fez várias ações. Hoje ela é Head de Marketplace na Riachuelo. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri